Chuva de gols, Botafogo e Cruzeiro. Você viu o pênalti de André Silva em Marcelo. Ele mesmo cobra e abre o placar. 1 a 0 Cruzeiro. Roberto Gaúcho cruza e de novo Marcelo. Uma bela cabeçada e Cruzeiro 2 a 0. Aí começa a reação do Botafogo no primeiro tempo. Jogada da esquerda e Túlio. Com oportunismo, faz o primeiro do fogão. 2 a 1 para o Cruzeiro. Agora o empate do Botafogo. O Leandro lançou o Narcísio, que tocou aí na saída do goleiro. 2 a 2. O goleiro ficou nervoso. Ainda no primeiro tempo, de novo o Narcísio. Entrou de cabeça com estilo. 3 a 2 para o Botafogo. Essa reação acabou aí. No segundo tempo, um show do Cruzeiro. Paulinho McLaren recebeu na área e tocou com categoria. 3 a 3. Cruzamento de Dinei. E Paulinho McLaren faz mais um para o Cruzeiro. Marcelo ainda tocou na bola, mas o árbitro deu gol para Paulinho. 4 a 3. Agora um belíssimo gol. Marcelo recebeu o lançamento e fez o quinto gol. Final, Cruzeiro 5, Botafogo 3. Vamos agora.